O governador Romeu Zema anunciou nesta sexta-feira que o governo de Minas vai apresentar até setembro proposta de um novo regulamento do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços. A última revisão do ICMS mineiro foi feita em 2002, há 20 anos. O texto vai tratar um conjunto de normas revisadas e atualizadas para facilitar a compreensão, reduzir ainda mais a burocracia, ampliar a transparência e reforçar a segurança jurídica tributária. Para se ter uma ideia, o atual regulamento do ICMS mineiro tem cerca de 500 mil palavras distribuídas em mil páginas. Excesso que inevitavelmente resulta em falta de padronização das normas. O governador Romeu Zema destacou a importância de se combater a segurança jurídica e a simplificação das leis para o desenvolvimento de uma nação. E aqui em Minas, depois de 20 anos, eu vou ter a satisfação de estar modernizando o nosso ICMS, que se transformou numa colcha de retalhos. Quem aqui entende um pouco de sistema, sabe muito bem que um sistema você pode ir colocando puxadinhos nele, até que chegue um ponto em que ele fique inoperante, tão complexo. E o que aconteceu aqui com o nosso ICMS, que desde 2002 não passa por uma revisão geral, é exatamente isso. Então o nosso ICMS chegou nesse ponto e nós estamos através da Secretaria da Fazenda procedendo a essa modernização e principalmente escutando todos os interessados que são os pagadores de impostos. O anúncio foi feito durante o encerramento do primeiro Congresso de Direito Empresarial, realizado pela FIENG, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte, que contou com a participação do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux. Ele ministrou a palestra Análise Econômica, Livre Iniciativa e Segurança Jurídica. Da Agência Minas, Camila Kiefer.